Eu acho que... Mesmo sem capa, vou te defender sem ter asas Vou te proteger e por nada eu perco o dia Em que você der os seus primeiros passos Amarrar os primeiros cataços E se o mundo te deixar cansado Lembra que você foi o sonho de alguém Que um dia eu disse amém Ao pedir por você na minha vida Seja mais que bem-vindo Pode me chamar de pai Que eu te esperei pra ser Seu melhor amigo Papai, que irmão! Pode me chamar de pai Que eu te esperei pra ser Seu melhor amigo Papai e a mamãe dele Em que você der os seus primeiros passos Amarrar os primeiros cataços E se o mundo te deixa cansado Lembra que você foi o sonho de alguém Que um dia eu disse amém Ao pedir por você na minha vida Seja mais que bem-vindo Pode me chamar de pai Pode me chamar de pai Que eu te esperei pra ser Seja mais que bem-vindo Pode me chamar de pai Pode me chamar de pai Que eu te esperei pra ser Seu melhor amigo Seja mais que bem-vindo Seja mais que bem-vindo Pode me chamar de pai Que eu te esperei pra ser Seja mais que bem-vindo